Olá, bom dia crianças, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio. Vamos continuar com a nossa aulinha. Hoje vocês vão dar uma olhadinha lá no nosso planejamento aqui, ó, na quinta-feira, dia 21 de maio. O que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar o nosso livro, este livrinho aqui, que nós estamos trabalhando esses dias, Ler e Escrever, né? O EMAI e o Ler e Escrever, que é junto, tá? E nós vamos trabalhar em matemática, placas de carros, calendários e quantidades. E na parte de língua portuguesa, nós vamos ver parlendas e vamos ver também uma história, um conto de fadas, né? Um clássico, que é o da Chapeuzinho Vermelho dos Irmãos Green e uma versão dos Clássicos Encantados. Então, vamos lá. Vão pegar o livro, na matemática, página 15, placas de carros e calendários. Observe os dois aquários, um de Juliana e o outro de sua prima, Helena. Anote a quantidade de peixes de cada um deles. Então, vocês vão vir aqui, vão contar quantos peixes tem no aquário de Juliana e vão colocar aqui embaixo. Depois, vocês vão contar quantos peixinhos carros tem no aquário de Helena e colocar aqui, ok? Número 2. Estime a quantidade de carrinhos vermelhos que Tiago possui. Anote a quantidade estimada. Então, vocês vão contar quantos carrinhos vermelhos tem e vão colocar a quantidade aqui, tá? Nessa página, só isso. Vocês vão virar a folha, na página 16. Tem outro exercício aqui. Vamos lá. Número 3. A coleção de carrinhos de Mateus está na imagem abaixo. Estime a quantidade de carrinhos de Mateus. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão contar quantos carrinhos tem o Mateus e vai colocar o número. Número 4. Se Tiago e Mateus juntarem suas coleções, eles terão mais ou menos que 100 carrinhos. Então, vocês vão vir aqui na coleção do Tiago, que é a dos carrinhos vermelhos, e vão aqui nos carrinhos do Mateus. Vocês vão contar tudo, vão somar todos os carrinhos. Aí, vocês vão ver. Se juntar tudo, vai ter mais ou menos que 100 carrinhos? Então, vocês vão precisar contar para saber. Muito bem. Agora, nós vamos lá naquela página, pertinho daquela que nós fizemos ontem. Na verdade, é uma continuação da de ontem. Nós vamos fazer aqui uma parlenda. Tá vendo que aqui, ó, nós fizemos ontem uma do macaco e hoje, como o espaço é maior, nós vamos fazer duas parlendinhas, tá bom? Vamos fazer uma aqui e a outra aqui. Eu vou recitar algumas vezes com vocês, pra ver se vocês aprenderam, porque vocês vão ter que escrever aí no livro, tá? Então, vamos lá. Pisei na pedrinha, pedrinha rolou, pisquei pro mocinho, mocinho gostou. Contei pra mamãe, mamãe nem ligou. Contei pro papai, chinelo cantou. Vamos de novo, crianças, pra ver se a gente aprendeu direitinho. Pisei na pedrinha, pedrinha rolou, pisquei pro mocinho, mocinho gostou. Contei pra mamãe, mamãe nem ligou. Contei pro papai, chinelo cantou. Muito bem, crianças. Essa é a primeira parlendinha que vocês vão escrever. Aí, depois, embaixo, vocês vão pular uma linha, bem bonitinho, tá? Pra poder ficar bem organizadinha a lição de vocês. E vocês vão fazer a outra lição, tá bom? Então, vamos lá. A outra parlendinha é a da macaca Sofia. Então, vamos lá. Meio dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Meio dia, macaco assobia, fazendo comida pra dona Maria. Vamos de novo? Meio dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Meio dia, macaco assobia, fazendo comida pra dona Maria. Meio dia, macaco assobia, fazendo comida pra dona Maria. Muito bem, eu coloquei pra vocês, lá no grupo, um vídeo que é de uma contação de histórias. Hoje, o vídeo que nós vamos ver é o da Chapeuzinho Vermelho. Nós vamos conhecer essa história. Primeiro, nós vamos ver a versão dos Irmãos Grimm. Depois, na hora que eu for trabalhar a ortografia das palavrinhas, né? Da Chapeuzinho Vermelho, e tomar leitura de vocês, eu vou contar uma outra história. Só que aí vai ser a versão dos Clássicos Encantados. A dos Irmãos Grimm, não vai ter nesse livrinho de vocês aqui. É um ler e escrever, mas é um ler e escrever diferente do de vocês. É esse daqui. É um livro-texto, tá? E vocês não têm. Tem lá na escola, mas vocês não têm ele aí na casa de vocês. Então, essa leitura que eu vou contar, vocês não terão em casa por conta disso. Porque vocês não têm esse livro e no azul não tem, tá bom? Então, é a dos Irmãos Grimm primeiro, e depois a outra versão dos Clássicos Encantados. Espero que vocês gostem bastante da aula de hoje. Acompanhem os outros vídeos. Um grande beijo. Até amanhã. Fiquem com Deus.